Gravação iniciada, presidente. Iniciada também. Boa tarde a todos. Vamos agora dar início à nossa sessão do dia 27 de abril de 2021, turno da tarde. Primeira turma ordinária, quarta câmara da terceira sessão. O colegiado está com seis conselheiros presentes. Então, eu dou por aberta a sessão e iniciaremos com o item 49 da pauta, recorrente Bianchini, relatoria do doutor Leonardo Branco. Pois não, presidente. Os itens 49 até 54 são exatamente iguais, exceto o item 53, que trata de um recurso de ofício. Os demais vão tratar, todos eles, recurso voluntário. A questão muito conhecida aqui pela turma, que é questão de insumo referente à frete na aquisição, vinculação do crédito ao bem adquirido. Então, se me permitir, eu vou direto para a página 10 do voto, porque é uma questão muito debatida, conhecida aqui. E inicio a leitura. Então, verifica-se que a DRJ adotou como premissa o fundamento de que a possibilidade de apropriação do crédito calculado sobre despesa com frete, deva ser determinada em função da possibilidade ou não da apropriação de crédito em relação aos bens transportados. Ocorre que esse não seria o melhor entendimento. Em estudo da jurisprudência, verificou-se que... E prossigo a leitura. Segundo o entendimento da fiscalização, o frete tomado pelo contribuinte só poderia ensejar correlato direito a crédito, na hipótese de bem transportado, também estar sujeito a incidentes das contribuições. Diversas operações empresariais com diferentes reflexos tributários já foram objeto de análise pelas turmas ordinárias do CARF. O entendimento vaticinado nos acordos foi no sentido de que incidindo piso e cofins na operação de frete, isto é, nas receitas do prestador desse serviço, a operação configuraria um particular custo de aquisição para o contribuinte, que daria ensejo ao correlato creditamento. Tratando desta operação de frete, mercadorias sujeitas ao crédito, presumir, e concluindo em idêntico sentido, destacam-se os acórdãos 3401-005-170, 3401-006-941. Em outro caso analisado, ocorreu na hipótese de transporte de grãos adquiridos de pessoas físicas, o acórdão 3301-005-614. Então, não obstante, o tribunal analisou a tomada de crédito de frete na hipótese de transporte de combustível para revenda, ou seja, de bem sujeito a incidência monofásica de piso e cofins. Na oportunidade, por meio do acórdão 3402-006-469, o colegiado, por maioria de votos, concluiu pela possibilidade da tomada de crédito, também ao fundamento do custo de contribuinte, e o frete é distinto do custo do bem se transportado. Nesses termos, concluiu-se que tais dispensos são custos de aquisição de serviços de fretes, e não custos de aquisição de combustível. Se tratando de operações distintas, merecem tratamento próprio para cada um deles. Embora a questão seja julgada em favor do contribuinte pela maioria dos votos, é possível afirmar que, pelo menos no âmbito das turmas ordinárias, há uma posição consolidada do tribunal no sentido de reconhecer ao frete um tratamento jurídico autônomo da mercadoria transportada para revenda, o que tange ao acreditamento piso e cofins, sendo possível por conseguinte que o contribuinte aproveite tal crédito, ainda que o bem transportado seja desonerado fiscalmente ou sujeito à monofasia. Então, aqui a natureza seria de custo de aquisição, como se vê, não há estreita relação entre o direito recorrente do custo de aquisição ou um frete ou produto transportado. Assim, o posicionamento reiterado desta turma, eu trago aqui o Acordo 3401-005-170, de que foi relator. Então, nesse sentido, o tempo deve ser dado o provimento de recurso voluntário. E é como voto, presidente. Então, para que seja revertida a glosa do crédito em relação ao frete na aquisição? Por que esse provimento é parcial? É integral. Está parcial? Se está parcial, está errado. É integral. Deixa eu ver. É bom. Para mim, eu estou vendo aqui parcial provimento. Então, é integral. Deixa eu ver. Percentual do crédito presumido. Acho que não tem nenhuma outra questão. Ah, sim. Pois não. É parcial. Parcial. Tem mais uma questão aqui que eu nego o provimento de fato. Então, eu vou lá para a página 5. Eu achei que fosse só questão de prolegômeno, mas, de fato, tem mais uma questãozinha. Em que, pese em conformismo, ela não apresenta fundamentos, tampouco provas, o suficiente para alterar o resultado do julgamento, pelo qual proponho a confirmação da adeção recorrida. A interessada, esse é o ponto, ela argumenta que o percentual correto seria 50% e não 35%, mas deixa de trazer demonstrativos de cálculos que entende pertinentes e ainda os produtos que foram contemplados em obter o percentual de 50%, que seriam aqueles da TIP, os quais não existe prova nos autos, que a gente está discutindo percentual de crédito presumido. Então, na aplicação da Lei 10.925, no artigo 8º, faço a transcrição também da legislação, que faz remissão aos códigos da TIP. Então, como se verifica no contínuo da norma para as atividades da interessada, a regra geral é 35%. Então, a aplicação de um percentual maior deveria ser comprovada de forma inequívoca, demonstrando com cálculos, documentos, então, aplica-se o percentual de presunção, salvo prova em contrário. Então, eu falo da repartição do ônus probatório, que aqui ficaria a cargo da contribuinte, deixa eu ver se tem mais algum ponto relevante. Trago aqui, inclusive, a corda dessa turma 3401-007-410 de Lavra, do conselheiro Carlos Pantaroli, nesse sentido, ônus probatório do postulante, no caso de ressarcimento, e por essa razão, eu nego o provimento em relação a essa matéria em virtude de carência probatória, presidente. Por isso, o provimento parcial ao final. Ok, ficou claro aqui. Bom, a matéria realmente já é bem conhecida da turma, eu só... Vocês sabem também a minha posição, eu divijo desse entendimento, mais alguém diverge? Eu não vou explicar porque a doutora Fernanda até já ressaltou, né? Os motivos todos já conhecem aqui. Alguém diverge? Eu costumo divergir também, eu... Presidente, eu acompanho divergência também. Tá. Ok. Então, é... Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para que seja revertida a glosa do crédito em relação ao frete na aquisição. Vencidos os conselheiros... Deixa só eu copiar aqui, por favor, rapidinho, para já ficar pronto. Os conselheiros Lázaro Antônio e Luiz Felipe. Manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto o conselheiro Lázaro Antônio. Eu já tenho isso aí pronto, já fiz outras vezes, é só caminhar o arquivo. Perfeito. Esse resultado do 49, se estende para outros itens? Presidente, para todos os demais, até o item 54, exceto o item 53, que é um recurso de ofício. Perfeito. Então, 50, 51, 52, pulo o 53 e vou para o 54. Ok. Então, vamos agora, item 53 da Paula. Pois não. É um caso do recurso de ofício, contra a corda da DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente à impugnação cancelando o crédito tributário. É um lançamento de uma multa isolada de 2 milhões, decoente de indeferimento de pedidos de ressarcimento por meio de decomp. Então, aqui, na verdade, se aplicou retroatividade benigna, em virtude da superveniência de um dispositivo que deixa de definir como infração a hipótese fática descrita no lançamento que obriga ao cancelamento da sanção punitiva. O recurso de ofício eu conheço. eu proponho a confirmação da decisão recorrida, trago aqui o excerto do voto, quanto ao relevante fato que a multa do parágrafo 15 do artigo 74 da 9.430 foi revogada pela medida provisória 656 de 2014. Então, a conduta infracionária não encontra mais tipificação legal, motivo pelo qual eu proponho a confirmação do recurso de ofício, presidente. Perfeito. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso de ofício. Próximo item da pauta, item número 55, Bum de Alimentos, relator doutor Osvaldo, passo a palavra. Presidente, eu acho melhor nós julgarmos primeiro, ah, não, esse mesmo, 2016-60, esse mesmo já está na pasta. Qual é o item? É o item 55 que nós vamos julgar. Ah, mas tem esse mesmo, né? Porque o 56 não tem como a gente julgar nesse tempo, tá? Mas o 55, o que acontece basicamente? O contribuinte, ele fez um pedido de crédito e indicou como base legal um fundamento que não aquele que ele pretendia. Por que? O contribuinte, olha, não existia no programa Pernecomp a base do crédito que ele queria pedir. a fiscalização no primeiro momento que denegou o crédito determinou o lançamento da multa com base no 74, parágrafo 17, a 9.430, né? Por compensação não homologada. Mas o que acontece? Nesse processo de crédito que originou essa multa, o CARF ele derrubou o fundamento da DRJ e do DRF e mandou reapreciar o crédito tributário é o relatório que faz para o voto. Deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida de alguma coisa? Bom, vamos ver o voto. Tá, vamos lá. Vou só pegar aqui e separar aqui para poder enxergar vocês. Bom, na fiscalização que a recorrente planteou no processo administrativo tal créditos que acreditavam fazer justo. Todavia, o pedido de crédito foi indeferido por despacho decisório acompanhado de informação fiscal, fato que levou a lavratura do alto de infração e análise no tema do artigo 17 do artigo 74 da lei 9.415. Vamos lá. No processo final de 2015-58. Em magnificação de conformidade a recorrente alegou anulidade de despacho decisório e o procedimento de direito de defesa que eu estou lendo o parágrafo de fato. A ausência de fundamentação legal da multa de mora aplicada nos débitos não compensados e no mérito a aplicação da verdade material no sentido de que a divergência do preençamento do tipo de crédito não pode ser fundamentação para a glosa de crédito reconhecido pela autoridade fiscal do relatório fiscal que o preenchimento do tipo ocorreu em razão do programa PER não prevê o tipo exato a que a recorrente possui o direito ao ressarcimento que os créditos preenchados possuíram fundamentos nos artigos 56A e 56B da 12.350 de 2010. continuo o relatório se existem outros pedidos de ressarcimento de cofins para o segundo trimestre de 2010 aí na verdade o que aconteceu esse processo foi baixado porque o CARF ele analisou o processo e falou assim não, tudo bem você está dizendo que o contribuinte não tem direito a esses créditos que ele está planejando mas o contribuinte tem direito a outros tipos de crédito foi essa pergunta que o CARF fez para a DRF para apurar em dirigência esse processo continuo após o retorno do processo ao CARF a segunda turma da terceira câmara dessa sessão proferiu o acordo 3302-06475 cujo relatório encontra-se acima citado que por unanimidade deu por provimento parcial ao recurso voluntário afastando o fundamento do interferimento do pedido de ressarcimento para retornar os autos à unidade de origem para que seja proferido novo despacho decisório ao pedido de ressarcimento de créditos presumidos com o fluxo dos artigos 56A e 56D da lei 12.350-2010 isto porque ocorre que a parte cita de novo então foram baixados em diligência para que afastado o fundamento formal de erro do preenchimento do tipo de pé a autoridade fiscal identificasse os montantes dos referidos créditos em resposta a autoridade fiscal reconheceu como passivo de ressarcimento o saldo de 17 milhões para abril e de 2 milhões e tal para junho de 2010 conforme relatório de dirigência fiscal todavia o valor relativo a abril está equivocado pois o relatório fiscal no brutal alto de infração e folhas tais consta valores de 17 e 8 milhões foram remanejados de ofício para descontar saldos devedores em aberto no mês de abril de 6 milhões remanejados de ofício saldos devedores do mês de maio restando ao final do segundo trimestre de 2010 o saldo de crédito presumido de 1 milhão 832 mil e tal relativo a abril e 2 milhões e 596 relativos a junho tais saldos podem ser imputados às receitas de exportação em razão dos montantes saturados na linha 29 da ficha 16 dado do ACOM assim em princípio tais valores poderiam ser reconhecidos como passíveis de ressarcimento porém toda essa análise comporta um novo despacho decisório e um novo trâmite administrativo uma vez que a matéria em litígio restringia-se ao indeferimento do pedido de ressarcimento por erro no preenchimento do tipo de crédito pré não tendo havido em sério de despacho decisório qualquer apreciação da matéria de direito relativo ao pedido de ressarcimento de crédito presumidos com fruto no artigo 56A e 56B da lei 12.350 diante do exposto voto para rejeitar as preliminares no mérito dar provimento a parcela de recurso voluntário para retornar os votos da origem para ser proferido no outro despacho decisório relativo ao pedido de ressarcimento de crédito presumidos com foco no artigo 56A e 56B da lei 12.350 50 como se noto de exceto acima a recorrente apontou de forma incorreta o fundamento legal para o seu pedido de ressarcimento segundo a lega por não existir campo específico no programa perde-com o acordo citado reconheceu o argumento da recorrente e mais observou a possível existência de crédito no período plenteado não fixando o montante por entender que caso fizesse culminaria em supressão de estrança desta feita não há geralmente decisão de indiferimento dos créditos respeitados para a recorrente ora a multa em questão é aplicada ao débito objeto de declaração de compensação não homologada e não existindo compensação não homologada por impedente de análise de boa afastamento da multa de outro modo o motivo o fundamento de fato da autuação deixou de existir com ela a autuação em si eu só fiquei com uma dúvida porque toda hora eu falo em pedido de ressarcimento esse processo eu já fiz já faz um tempinho mas não é de comp está aqui então é basicamente isso foi dado o despacho da DRF rejeitando os créditos e determinando a lavatura do auto de infração mas esse despacho foi considerado mutante mutante nulo foi determinado que fosse proferido outro despacho decisório para que fosse apreciado os créditos da recorrente logo como era o fundamento desse auto de infração era o despacho decisório da DRF pelo que a outra infração não pode mais desistir bom eu vou ter um entendimento diferente nesse caso porque a autuação foi o sobre os débitos né objeto a base de cálculo da autuação são os débitos que foram objetos de compensação não homologada a gente ainda não teve uma decisão definitiva né a questão ela ainda está tramitando então pode ser que uma parte desses débitos após a decisão da DRF ela permaneça não homologada tem a compensação não homologada só que aí se a gente cancela aqui o auto de infração aí já perdeu o sentido dessa parte né o regimento interno eles falam o seguinte é o artigo 6º os processos vinculados poderão ser julgados por semana sem disciplina aí quando a gente vai para o parágrafo 5º não parágrafo 4º nas hipóteses previstas nos incisos 2 e 3 do parágrafo 1º prevenção né conexão se o processo principal não estiver localizado no CARF que é essa situação o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para a unidade preparadora para determinar a vinculação dos autos ao processo principal que eu acho que é mais adequado porque aí a gente está tendo esse problema né a gente está tendo muito julgamento aqui em que o processo de compensação às vezes é julgado uma turma e o processo de autosfração é julgado em outra né na verdade deveria usar mais o fundamento da prevenção e pedir a a redistribuição do processo a vinculação por por conexão então é a minha opinião é que a gente deveria seguir esse parágrafo 5º determinar a vinculação para que quando houvesse a adesão da DRJ aí sim a gente vê o que é que foi se a adesão da DRJ for por não homologação por homologar completamente aí sim tudo bem mas enfim mais alguém o conselheiro Oswaldo por favor não não eu não me oponho de forma alguma a fazer a vinculação por conexão caso vencido a minha proposta mas me parece que hoje não existe no ordenamento nenhuma decisão que determine que a aplicação da multa a decisão que dava subsídio hoje em dia ela não tem mais força jurídica embora o processo não tenha terminado e com isso eu quero dizer que se amanhã ou depois a DRF chegar à conclusão que não deve ser homologada ou que o crédito ou por qualquer outro motivo inclusive por compensação não declarada ou por estar pedindo crédito de constitucionalidade ou por fraude ou por crédito de terceiro ou por qualquer outro motivo pode levar uma auto-identificação o que caiu foi o primeiro não teria problema nenhum pelo menos na minha concepção processual hipota errada da fiscalização vai levar um outro alto de infração porque vai ser com base numa outra decisão mas eu não me apoio não se quiser converter em diligência para facilitar tudo eu sou favorável não me apoio não o meu único comentário é que eu acho que assim adotar esse posicionamento do Oswaldo mudaria um pouco o que a gente já vem fazendo né então só por uma questão de coerência a gente decidiu o que a gente pretende fazer e inclusive isso vai ter reflexo num processo meu de amanhã e eu optei pela diligência no processo então só pra gente definir uma regra e de novo né pra conseguir passar de uma forma mais rápida pelos processos e coerente então em respeito ao voto ao princípio da coligialidade já histórico dessa turma eu não me oponho eu mudo meu voto pra reconhecer a conexão por reconhecer a vinculação por decorrência e determinar a baixa dos autos a unidade de origem pra que ela aguarde o julgamento do processo não vejo problema ok perfeito então alguém diverge deixa só eu colocar aqui o texto então então Ah, texto padrão, né? Resolve os membros... Ah, por unanimidade. Unanimidade. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem nos termos do voto do relator. O doutor Oswaldo já adianta aqui o item... Ah, mas de qualquer forma já são 1,58, né? Vamos encerrar, então. Perfeito. Ok, então, doutor Leonardo, Isaías, vou interromper a gravação, por favor.